Galera, jogador novo chegando no São Paulo, hein? E é estrangeiro. Galera, se você não é inscrito no canal, eu gostaria de pedir, de convidar você a se inscrever no canal, tocar o sininho. É muito importante para o canal que você dê o like também no vídeo. Se você não gostar, no final do vídeo você termina, vai lá e põe dislike. E para mim é uma mensagem muito importante, quer dizer que eu preciso melhorar e eu quero muito o feedback de vocês aí. Galera, como prometido, assim que surgisse notícias do São Paulo, eu voltaria e eu estou voltando hoje. A notícia é a seguinte, o São Paulo está atrás de um jogador chamado Alain Benítez, é um lateral direito que está no Libertado Paraguai, esse cara já jogou no Benfica de Portugal, no Benfica B, ele é uma promessa do futebol paraguaio há algum tempo, ele tem 25 anos hoje, e esse Alain Benítez foi uma indicação do Aguirre no ano passado. O São Paulo tentou contratar ele no ano passado com o Aguirre, mas a pedida foi um valor muito alto dos paraguaios e o São Paulo deu uma recuada. Porém, o contrato de Alain Benítez, ele vence em dezembro agora, e ele vai sair sem nenhum custo a nenhum clube que tente contratá-lo. E ele recebeu uma proposta do Libertar lá, de 2 milhões de luvas, mais alguma coisa, mas é muito pequeno, não tem nem como eles brigarem com o São Paulo. Então o São Paulo entrou na jogada, o São Paulo está negociando com o Libertado Paraguai, e se tudo ocorrer certinho, Benítez vem, porque ele tem interesse em jogar o São Paulo. Perguntaram a ele se ele queria vir ao São Paulo, ele falou que seria um prazer, seria excelente, de grande valor para ele vir jogar no São Paulo. Mas ele acredita que seria uma negociação difícil por a situação, mas como ele já vai poder sair de graça agora em dezembro, o Libertar está recebendo um dinheirinho, eu acredito que já libere ele aí. Então é um jogador que pode pintar no tricolor do Morumbi aí. O São Paulo está recuando um pouco no caso do Adriano, está achando os valores muito altos e está indo buscar outras opções no mercado. E esse rapaz tem grandes condições de vestir a camisa tricolor, já agora para o segundo semestre do Campeonato Brasileiro. Como prometido, a qualquer minuto, a qualquer segundo surgiu notícia, eu volto para informar vocês. É o dever desse canal aqui, o Papo de São Paulino. Eu gostaria que vocês escrevessem aí embaixo o que vocês acham aí desse Alain Benítez. Vocês concordam ou acham que nem deveria contratá-lo? Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês aí. Comentem aí. Eu gostaria também de mandar um abraço a todos os analistas do São Paulo, é um grupo que está crescendo. Todo dia chegam novos analistas lá. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus, galera. Você está no Papo de São Paulino. E aqui é saudações. Aqui é tricolor do Morumbi. É branco e preto, vermelho. É tricolor do Morumbi. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tamo junto, galera. Tchau, galera.